Quando a gente trabalha com a magia forte, tá? A gente separa até casamento. É uma das separações mais difíceis de fazer, tá? É a de casamento já com união, abençoado. Esses são os mais difíceis, tá? Os outros, junção, morar junto, namorar, ficar. E amizades são mais fáceis de fazer. Então, hoje eu venho ensinar aqui uma brabíssima, tá? Braba mesmo, que separa casamento e tudo mais. Vamos lá? Ó, o que vocês vão fazer? Você vai pegar sete cigarros, tá bom? Sete cigarros. E vai botar no chão do seu quintal. Assim, ó. Fechando, tá? Assim, sete cigarros. Em cada cigarro, tá? Ó, daqui pra cá, você vai escrever o nome da pessoa que é pra sumir, tá? Que é pra desaparecer, que é pra separar, tá bom? A pessoa vai criar nojo, nojo, nojo da outra e vai sumir da vida dela. Gente, do nada assim, ó. A pessoa vai brigar e não vai querer. Sabe quando pegar nojo? É mais ou menos isso mesmo. Pronto. Você vai botar em todos os cigarros o nome da outra pessoa, tá? Pode ser da rival, tá? Vai botar, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Em todos. Oi, meus amores. Aqui é a cigana Iane. Então, se você quer a sua amarração amorosa definitiva, um adoçamento, um broxamento, ou até mesmo a separação está no valor de 50 reais, tá certo? Lembrando, é um trabalho coletivo e a sua fé é mais importante do que qualquer coisa, tá? Mandamos vídeos do seu trabalho, tá bom? É isso. Beijo, meus amores. Garanta a tua vaga. Certo? Depois você vai pegar uma vela branca e vai colocar ao meio, tá? Vai colocar ao meio. Não vai colocar nome nenhum. Isso aqui você vai fazer no chão, tá? Do teu quintal. Certo? Não pode fazer em apartamento. Não. Tem que ser no quintal, tá? Em qualquer horário, em qualquer lua. Você vai acender. E você vai falar. Saravá, Exu, trancar rua das almas. Eu venho pedir ao senhor que faça com que fulana tome nojo, nojo e separe rápido. O mais rápido possível, separe de fulana. Trabalha, corra a gira e faça esse casal separar o mais rápido possível, tá? É isso, gente. Os cigarros, todos os cigarros têm que estar acesos, tá? Todos têm que estar acesos. A vela acesa. Pronto. Quando acabar, você pega junto e joga no lixo. Gente, é uma das magias mais fortes, tá? Pra separar casal, tá bom? Então, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo que é muito importante pra gente. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amores.